Fala Geeks, aqui é o METOOOOOOL METOOOOOOL Do canal Geeks em Roça e hoje no quadro os donos dos Actions Jim Simon, de Demon, solta a vinheta Rafa Isso aí pessoal, trazendo hoje da BSAXN Jim Simons da banda Keys, a turnê Destroyer Essa roupa bem clássica da turnê Uma olhadinha na caixa, aqui uma arte em CGI Olha aí, da figura, dos acessórios Logo do Keys Tem aqui um breve relato Uma fotografia do próprio Jim Simons Galpacas Bora, vamos ver a figura Aqui né, a caixa que fica dentro Tipo um cenário Legal Aqui tem um booster Que abre aqui tipo um estorzinho Começou a ver pelos acessórios né, aquele... Aquele baixo dele de machado, é muito louco Só que né, sacanagem, veio meio torto que acredito que vai corrigir Aqui, a figura pateada Muito massa assim, desconto abaixo Aqui o outro é extensional Legal também Aqui, um par de mãos extras Projetos Aqui do lado Microfone 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 simples né, sem pintura Aqui a base cara, tá faltando o... o suporte do microfone eita galera, acho que eu me dei mal aqui veio faltando aqui um suporte não tá na caixa só agora que eu me dei conta, né? abrindo a embalagem pra vocês bom galera, parece que não veio mesmo depois eu vou não sei se não veio, se eu perdi bom, mas eu peguei aqui o emprestado do Paul Stunner, que é o mesmo o mesmo suporte de microfone a gente monta aqui um baixinho bem bem maleável agora sim aqui vem um aqui com a marca BST-XM bora ver o que é em cima e já perdeu as asas aqui com a onda nadinha o plástico bem simples, tá? agora não sei se isso aqui tava colado ou é só encaixado tenta encaixar aqui é, parece que é só encaixar asas de morcego dá uma olhadinha na figura cara do Jim Simmons vamos ver com os olhos meio estranho, né? assim, com os olhos bem afastados um do outro botou uma pintura aqui na boca armadura armadura é um pouco forte, cara eu pego muito bem com essa armadura aqui com esse figurino que eles usaram na turnê destroyer essa foto bem clássica nele meio um dragão bora ver as articulações veja a cabeça pra cima não olha não não olha não, cara você pode fazer aqui abaixa deixa a asinha aqui porque a asinha tá soltando aqui, se eu não acredito a articulação não é muito boa na cabeça não aqui abdômen e você mantém a handball aqui o ombro por causa da armadura aqui, ó do lado não sai gira você tem que ter uma articulação aqui no bíceps aqui no retorrelo aqui a articulação a articulação simples na mão também a articulação movimenta legal, ó a articulação com alguma estrutura bem, então aqui a articulação aqui ó estrutura as pernas em cima atrás levanta e aí o que é? o que é? articulação na coxa articulação no joelho no máximo articulação da bota legal, vamos trocar aqui, ó parezinho de mãos aqui, colocar o ponto abaixo de machado ali o clássico do Jim Simons aqui essa mão ela vem uma palhetinha pintada aqui ó bem pintada mas parece uma palhetinha ali ó eles vão depois com o Dingo o Jim Simons está vindo o Platão Pock tem um quadrado de 13,5 cm 13,5 cm dá uma aproximada melhor 3,5 cm dá uma aproximada aqui é o microfone os acessórios abaixo extra vou posicionar aqui melhor nota vamos lá cara assim legal armadura figurino destói muito louca bastante detalhes mas achei meio ruim essa pintura nos olhos aqui pesada esquisita faltou pintura na boca também na boca pintada então vou dar aqui um 7 7 acho que está legal tem um lance aqui também do ponto abaixo está torto e não sei se não veio o suporte do microfone ou eu perdi agora vou ter que dar uma procurada aqui antes de trancar com a vendedora e aí o que vocês acharam? gosto da banda Kiss? o que vocês estão achando dessas figuras? comenta aí com a gente se não é inscrito se inscreva compartilhe o vídeo ajuda demais valeu até a próxima tchau tchau